Bom, é... Oi galera do BS Lovers, eu sou a Roberta E eu acabei de postar no grupo do Facebook Um vídeo De eu fazendo esse medley que eu vou mostrar pra vocês Que é Um medley de várias músicas da Brini Só que com a Cupsong Não sei quem não conhece a Cupsong Procura no Youtube, tem milhões Mas Então eu vou mostrar pra vocês Vou fazer aqui, espero que vocês gostem Eu que fiz o mashup, eu que fiz tudo Demorou um tempinho Mas consegui encaixar todas as músicas Não todas, não são todas os singles São... não digo com os mais conhecidos Porque pra alguns o que é mais conhecido Às vezes não é pro outro Então não posso dizer que são os mais conhecidos Então... vamos lá Not yet, woman I can't help the way I feel But my life has been so overprotected I'm up against this baby, trying to take me on the moon It's like a competition, me, I guess I'll be all one again, it's not on Don't you know that you're toxic? If you really want to battle, settle up against your own Try to hit your top, and I'm attacking you, uh-uh I guess I need you, baby Everybody's talking, all this stuff about me Why don't they just let me leave? Why don't you do something? I see you're liking me, like you got what you need That's my prerogative Every time they turn the lights out Just wanna go an extra mile for you Let me break the ice, call me to get it right Better warm up, miss it, she's too bad, now she's too thin Do you want a piece of me? All eyes on me, and say, girl, they're in just like a Womanizer Boy, don't try to fail, I know justice, what you are Pain to left, I see, can't be one, two, three Not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between I can take it, take it, take no more If I said my heart was beating loud If it could escape the crowd Mama, please don't cry, I will be alright Keep on dancing till the world ends I wanna scream and shout and let it all out I see that spark flashing in your eye We're saying oh, we all, we all, we all So baby, come with me and be my ooh-la-la So baby, come with me and be my ooh-la-la So baby, come with me and be my ooh-la-la Bring me that É isso Obrigada Eu abastei o copo, quase quebrei Pronto E é isso Se vocês gostarem, então Comenta aí embaixo Beijo Eu abastei o copo, quase quebrei